Minha mãe é pobrezinha Dois engraçados garotos Para não sentar-se os garotos O som da minha janela Diz-te-o Dizem-te-o Antes de uma hostilinha Ano sim Mas não é minha A culpa De andar assim A vida está dormindo Minha mãe é pobrezinha Dois engraçados Dois engraçados Dois engraçados Dois engraçados Ela vai show Os garotos Os olhos A minha menina Dois engraçados Dois engraçados Que salta Um arco Para pintar Um tampão Muitas bonecas Minha mãezinha Tuleca Não tem nada A verdade Minha mãezinha Tuleca Não tem nada A verdade Gostaria Gostaria de saber Como há também A coisa Que vem Dá-me beijos Coitadinho Beijos São apenas beijos São apenas beijos Te perdoa Te diga Se não enchem A barriga Não devem Não devem A taça Mas não sabem A surtejo Devem Outro paradão Se sabem Outro Sementejal Dos mais Teres alimentos Minha mãe Dá-nos aos centros E depois põe-se a chorar Minha mãe tá tão cedo E depois põe-se a chorar